Bom galera, um videozinho rápido aqui para vocês, hoje com uma promoção um pouco diferente aqui no canal, estou aqui no site da Americanas pessoal e aqui hoje a gente está com a promoção de GIF Card da Uber, se você usar o cupom que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, você vai ganhar 10% em qualquer compra desses GIF Cards aqui da Uber, é isso, um videozinho rápido, vou deixar o link aí embaixo, segue o canal, valeu, fui!